Nos postos, as bombas ainda anunciam os valores sem a redução proposta pela Petrobras. E os condutores aguardam ansiosos para sentirem no bolso esses novos preços. No momento a gente não está vendo o que a gente esperava. Quando a Petrobras anunciou a baixa do preço, o que o consumidor como nós espera chegar no posto de combustível já com a baixa do combustível, que é o que a gente não está vendo. Aí a gente fica meio cedo dos donos de postos abastecendo o valor antigo. E assim, cabe a nós esperar pelo valor baixar para a gente poder abastecer. Ah, eu me sinto enganada pelas autoridades que dizem que vai ter redução e até agora não vejo redução alguma. E aí a gente que consome todo dia esse combustível está terrível para o bolso, o bolso fica assustado. Pesa demais. Pesa sim, com certeza. Praticamente não tem redução. A realidade do Piauiense é triste. Aqui é muito mais caro. E você como consumidora, como é que você se sente lesada, por exemplo? Muito lesada, mas é o jeito. É uma coisa essencial. Hoje a gente precisa. E aí o jeito que tem a colocar. Com o anúncio, a Petrobras reduz em até 44 centavos. O preço médio do litro do diesel e 40 centavos. O preço do litro da gasolina. A estatal também põe fim à paridade internacional em sua política de preços. As refinarias, elas vendem para as distribuidoras, onde é adicionado na gasolina, com o etanol, com o diesel e com o biodiesel. Isso deve percurtir na distribuidora. A gasolina deve ter uma redução de aproximadamente 29 centavos e o diesel de 39 centavos. Agora, o tempo para que isso chegue nas bombas é muito variável. O mercado é livre, tanto distribuidora como posto. Porém, a gente observa que as distribuidoras, na hora que sobe produto, elas repassam para o posto de imediato. Porém, quando é o momento inverso de queda, elas fatiam essa baixa. Então, a velocidade com que isso chega às bombas vai depender muito das velocidades que as distribuidoras passarem para o posto. A nova política de preços da estatal, que não mais atrela os valores médios dos combustíveis à variação do dólar, aponta para essa redução que também anima setores como o dos taxistas, que nos últimos anos foram diretamente impactados com os sucessivos aumentos. Quando baixa o combustível, vai baixar também a tua alimentação, vai baixar outras coisas que você necessita, que são transportados por caminhão, por carros pequenos, usando combustível. Quando o combustível baixa, a tendência também é que as coisas possam baixar. E isso é benéfico não só para a categoria de taxista, mas para o coletivo, para a sociedade piauí brasileira, sem sombra de dúvida. A gente vai poder oferecer para o passageiro um trabalho com mais qualidade, com mais eficiência, e quem sabe negociando até para que os preços possam reduzir abaixo da tabela que nós temos. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí lembra que para fugir dos preços abusivos, é necessário redobrar a tensão e alerta aos consumidores lesados para a importância da denúncia. O consumidor pode verificar através da comparação, o site da ANP estabelece uma tabela dos preços regionais de combustível em todo o país, em que o consumidor também pode estar verificando essa situação de preço abusivo. E a partir daí, se deparando com a situação de preço abusivo, o consumidor pode tirar uma foto do valor da bomba, abastecendo esses postos com preço abusivo, pegar o cupom fiscal com o CNPJ e fazer uma denúncia junto aos órgãos de controle, quais seriam o PROCON e até mesmo a ANP, para que seja apurada uma possível prática abusiva e esse posto seja penalizado. Obrigado.